E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD, rapaziada. E top 5 temas que você mais gosta de assistir aqui no canal, pessoal. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. E não esqueça de deixar nos comentários os melhores MCs e os melhores temas aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis, falou.